O prefeito que pintou Cidade de Vermelho leva tinta, um artilheiro matador, e uma professora muito aloprada. Tudo isso e nada mais aqui no Oval Nacional. O prefeito Mitu Takahashi da Cidade de Barrinha em São Paulo foi punido por pintar vários prédios públicos da Cidade de Vermelho. A pintura foi considerada propaganda ilegal do partido dele, o PT. Vermelho, vermelhaço, vermelhisco, vermelhante, vermelhão. A estilista Glória Calil comentou a escolha da cor pela prefeitura. Você está inadequada e, portanto, deselegante. Com a punição, o prefeito vai ter que pagar no próprio bolso uma nova pintura. Agora é a conta dele que vai ficar no vermelho. Uma estranha coincidência persegue o jogador inglês, a Aaron Ramsey. Toda vez que o meia do Arsenal marca um gol, uma celebridade morre. Entre as vítimas do artilheiro estão Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Paul Walker e, por último, o ator Robin Williams. Celebridades já organizaram um abaixo-assinado pedindo para o Arsenal demitir o jogador e colocar o Fred em seu lugar. Estou falando sério? Na cidade de Londrina, uma professora de física elaborou um exercício cheio de questões esquisitas. As perguntas trazem palavrão e falam de bebê sendo jogado para o alto, professor se atirando de prédio e caminhão com alunos caindo. A professora disse que, quando elaborou a prova, estava deprimida porque tinha acabado de assistir Zorra Total. A direção do colégio avalia-se e irá mandar a professora embora. Na internet, já circula uma versão de uma eventual carta de demissão. O Oval Nacional fica por aqui. Até mais! Sabia que aqui no YouTube tem botão vermelho e botão verde? Não! O botão vermelho é o que amplia a tela para você ver melhor. E o verde é do Play, para você ver de novo. Ai, eu mereço. Não, Clara. O botão que você merece é outro. Olha lá o que você vai falar, hein? Um botão de rosa. Ué, aceita?